Olá para vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Em roteiro pelo extremo oeste catarinense, a equipe do Diário do Iguaçu parou neste ponto, que é o entroncamento entre a BR-158 e também a SC-283. Então um ponto de ligamento entre essas duas rodovias, a 158 que dá acesso ao estado do Rio Grande do Sul e também ao extremo oeste e também a região de Cunha Porã. Já a 283, então, uma via que dá acesso à região de Palmitos até Chapecó, para mostrar que está sendo construído um novo trevo de acesso. Vocês podem notar, então, que as obras estão a todo vapor nessa região, então, que é muito importante para a escoação de produção aqui da região oeste catarinense. Continuando o roteiro pelas rodovias do oeste de Santa Catarina, a equipe do Diário do Iguaçu parou neste atual ponto, que liga o município de Palmitos a São Carlos. Como é possível observar, a situação da pista ainda é muito precária, com inúmeros buracos. Lembrando que esse trecho encontra-se atualmente em obras. Entretanto, como constatamos, as obras estão paradas em muitos trechos, inclusive com o mato tomando conta nas margens da rodovia. O Diário do Iguaçu seguirá acompanhando, então, a situação das rodovias do oeste catarinense, especialmente da 283, que tem sido motivo de reclamações por parte de motoristas e também administrações municipais. Para mais informações sobre este assunto e também outras notícias, acesse diregional.com.br. Abraço!